A Freguesia da Maia do Conselho da Ribeira Grande, que faz parte das 14 freguesias, com cerca de 21 km² e 2.000 habitantes, localizada na costa norte da ilha de São Miguel, entre as freguesias de São Braja, Ocidente, da Lomba da Maia à Nascente e os Conselhos de Vila Franca do Campo e Povoação Azul, celebrou as festas do Divino e Espírito Santo. A Maia é uma das freguesias que constituem o Conselho da Ribeira Grande, tanto como a origem da sua toponímia, o nome da sua fundadora, uma matrona de nome Inês da Maia, ao que tudo indica a oriunda da povoação homónima do Norte de Portugal. O território da freguesia inclui a Fajão Vulcânica, formada há cerca de 10.000 anos, onde se localiza o lugar da Maia, sede da freguesia. A freguesia é composta pelos seguintes lugares, Maia, Lombinha da Maia, Calços da Maia, Gurriana. Tem como orago o Divino Espírito Santo, cuja festa se realizou no passado fim de semana e com um ponto alto, ontem, segunda-feira, festa e benção dos animais, seguida de almoço convívio com todos os habitantes ou visitantes da tradicional carne guisada com batata. Ontem, foram necessários 60 tachos de carne e 60 de batata, 650 litros de vinho do pico, 7 vacas foram mortas para o almoço e compareceram cerca de 6.000 pessoas vindas de toda a ilha. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. De manhã, houve o bolo de leite, seguido do desfile de carros alegóricos, que antecedeu o almoço. O Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL